O nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio, me diga coisas bonitas. O nosso amor não vai olhar pra trás, desencantar nem ser tema de livro, a vida inteira eu quis um verso simples pra transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios, fura o dedo, faz um pacto comigo, por um segundo teu no meu, por um segundo mais feliz. O nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio, me diga coisas bonitas. O nosso amor não vai olhar pra trás, desencantar nem ser tema de livro, a vida inteira eu quis um verso simples pra transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios, fura o dedo, faz um pacto comigo, Rimas fáceis, calafrios, fura o dedo, faz um pacto comigo, corresponde pela taxa, uns 그만os, Cabinense, calafrios, fura o dedo, faz um pacto comigo, com uso frama do dedo, faz um pacto comigo,